Temos muita coisa pra pensar, temos muita festa pra curtir Muita coisa pra desenrolar, seu rebolado é bem bonito daqui Vamos tirar o dia pra relaxar, pede noite eu te... Muita coisa pra pensar, você quer sair? É tudo assim, não vou valendo na moral Eu te suado, seu destino é certo que é o hospital A gente fica jovem, mas eu também come Vou entregar e se colar nessa na boca do microfone Lá, você sabe que eu tenho uma linda que se entende E a gente se entende, eu não vou te soltar e lá Pega a testa e se rica o que gosta da loucão da casa sem o vent Tá ouvindo a loucão? Você tá gravando a roupa aí? Tá achando que é teu riso? Tá ouvindo a loucão aí? Uh, vou voltar com menos de um dente aí Fiquei infeliz por isso, mas a gente se quiser Ae Eu vou voltar sem um dente, sem a terra do real da massa de malota Posso voltar sem um dente, porque eu tenho um de sobra Afinal por isso, e agora eu vou gastar fazendo o meu improviso Seu vai me procurar, eu faço mais um medo Tortura nem se eu me botar por seu mais de medo E fica fora da puta tortura Eu chego no cristal, eu sei que não na minha atura Para eu mandar no microfone Eu sou esse Johnny Vou parar de maladeira, para de se dar seu nome Por mim, assim que vai revelar essa história Cê sabe que na lina de essa, eu luto um dia de glória Porque esse ninho eu mando ser caô É dia de luto, dia de glória E seu dia de luto chegou E se alguém é pistole, que eu chego pra um vilão Eu te mando para que eu faça a inovitação Eu passo no pistale, é que eu tenho critério Vou pro hospital, fico procurado e que tu vai pro cemitério Viu né Viu Né é a 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